Na aula de hoje, a gente vai aprender como fazer uma introdução de excelência. Vem comigo! Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a introdução, que é o primeiro parágrafo do texto e que justamente por isso cumpre duas funções muito importantes, todas ligadas à mesma ideia, a ideia de levar para dentro, que é isso que introdução significa. Ou seja, como que a gente vai trazer o leitor para dentro do texto. As funções, os objetivos principais aí da introdução são, portanto, apresentar duas coisas. Apresentar o tema e apresentar a opinião sobre o tema, certo? Ou seja, apresentar a tese, tá? Para cumprir essas duas funções, a introdução vai ter essa estrutura que está aparecendo aí na sua tela. Primeiro, a parte que a gente chama de contextualização. A contextualização é o conjunto de duas ou três frases que cumpre o primeiro objetivo, dizer qual é o tema, qual é o assunto dessa redação. E a tese, a segunda parte, é normalmente uma frase, a última frase desse parágrafo, em que você vai colocar a opinião que vai ser defendida nesse texto. Agora, antes de a gente olhar como fazer cada uma dessas partes, é importante saber o que não deve acontecer na introdução. De jeito nenhum, tá? Primeiro, não se deve demorar muito a entrar no tema. Reparem, se a contextualização é a primeira parte da introdução e o objetivo dela é apresentar o tema, você não precisa ficar enrolando, falando muitas coisas, até tocar no ponto central ali proposto pela banca para você. Fala logo, certo? Então, o objetivo é esse mesmo. Se quiser, na primeira linha, na primeira frase, você já pode dizer qual é o tema. Outra coisa que a gente não pode fazer, não dá para faltar a tese. Você não pode ser imparcial na introdução. Você tem que colocar na introdução o ponto de vista, a opinião, ok? Além disso, você tem que se preocupar com uma outra questão, que às vezes a galera se empolga dando a opinião e já começa a defender a sua opinião, a argumentar. Não pode. O papel da introdução é só o de apresentar tema e opinião. Você só vai argumentar no desenvolvimento, que é a próxima parte do texto, ok? Agora sim, vamos dar uma olhadinha aí em como fazer algumas estratégias para a apresentação do tema. Hoje a gente vai falar especificamente sobre isso. Algumas estratégias para contextualização, tá bem? A primeira delas é a estratégia tradicional. Na estratégia tradicional, o que acontece? Você vai colocar apenas frases de ambientação. É um texto mais denotativo, mais direto, né? Mais comum de ser usado, inclusive, tá? Então, a gente não vai ter aqui nenhum recurso de criatividade, nada além do normal. Apesar de essa contextualização aí, então, tradicional, não usar recursos de criatividade, é importante também que a gente não recorra a clichês. Então, toma cuidado para não falar coisas como hoje em dia, na sociedade atual, sem necessidade, tá bem? Nenhuma informação aí que não acrescenta efetivamente nada para o seu texto é necessária. Vamos dar uma olhada num exemplo para isso ficar mais claro? Olha lá. Observe aí na divisão de cores como que cada parte está sendo bem apresentada nessa introdução, né? Então, de verde, a gente tem a contextualização tradicional, uma vez que a gente usa frases diretas, genéricas também, e genéricas no sentido de não ter nenhum recurso de criatividade, né? E, em seguida, de vermelhinho ali, a última frase, que é a tese, né? Defendendo aí um ponto de vista sobre esse tema, tá bom? O próximo exemplo é a chamada contextualização histórica. Essa é muito eficiente para o Enem, porque ela, de cara, tem uma obrigatoriedade que o Enem impõe para a gente, que é a interdisciplinaridade, ok? O que a gente faz na contextualização histórica, então? Você vai citar um fato, um evento, um momento, qualquer coisa do passado, e você vai comparar com o presente. Atenção! Como a prova é uma prova de atualidades, você não precisa exagerar na referência histórica. Então, você tem que sempre lembrar isso. O foco é o hoje. A citação do passado é uma desculpa que você arruma para tocar naquele assunto, ok? Então, fala do passado, mas traz logo em seguida para o presente, tá? Não é preciso ficar, portanto, enchendo de detalhes a parte sobre a referência histórica, ok? Vamos dar uma olhada num exemplo. No passado, o advento da arma de fogo foi essencial para que muitas nações ganhassem guerras importantes. Hoje, a forte onda de violência no país coloca em xeque a necessidade desse instrumento para que cidadãos comuns se defendam. Embora sejam plausíveis as motivações para a flexibilização da posse de arma no Brasil, essa mudança tem mais contras do que prós. Observem aí, de novo, que a gente tem a mesma tese, não é? Para você poder perceber como é possível fazer mais de uma contextualização para o mesmo tema e para a mesma opinião também, tá? Então, olha aí, dividido bonitinho. A parte em verde é a contextualização histórica. Observem como a gente usa a comparação entre passado e presente também para fazer a separação entre as frases, não é? Você tem uma frase citando o passado, outra frase citando o presente. Outra coisa importante. Eu comentei lá na contextualização tradicional que você não precisa falar hoje em dia, na sociedade atual, não é? Que são clichês. E aqui eu usei o hoje. Mas por que aqui o hoje é importante? Porque ele está marcando a mudança de tempo, não é? Você tinha um tempo passado e você faz uma mudança para o tempo presente. Então, aí ele não é desnecessário, ok? Outra questão interessante. Repara que a gente não fez a apresentação histórica com uma riqueza de detalhes muito grande. A gente só pegou uma informação que a gente sabe que é real, que existe, mas a gente não citou nem qual guerra foi importante a questão do advento das armas de fogo, tá? A gente fala de um jeito bem abrangente mesmo, porque o mais importante é a atualidade, tá bom? Isso é bom ficar bastante claro aí para a gente. Vamos ver o último exemplo, então, hoje, de uma contextualização aí com um recurso mais criativo, tá? A gente vai olhar hoje para a contextualização conceitual. A conceitual é muito legal, porque ela serve para você fazer aquela citação que você gosta de fazer, não é? Dá para fazer citação, dá para fazer outras coisas também. Qual é a lógica da conceitual? Você vai comparar a teoria com a prática, certo? Então, essa teoria pode ser a definição de um termo ou pode ser uma citação. Aqui, a gente vai usar a definição, porque a gente vai trabalhar mais sobre as citações em outra aula, ok? Então, observem aí o exemplo. Entre outras definições, flexibilizar significa reduzir ou eliminar regras ou medidas coercitivas. O termo tem ganhado destaque ao se tratar da posse de armas de fogo no Brasil. Embora sejam plausíveis as motivações para a flexibilização da posse de armas de fogo no Brasil, essa mudança tem mais contras do que prós. Reparem aí, a gente pegou uma palavrinha aí da frase tema, que é a flexibilização da posse de armas no Brasil, e a gente definiu, teorizou a flexibilização, e depois comparou com a realidade, trouxe essa definição para a prática, que é a discussão da posse de arma, tá? Então, fica uma estratégia bastante interessante aí, também diferente, que usa um recurso um pouco mais criativo do que fazer apenas a contextualização tradicional, tá bem? Espero que você tenha gostado. A dica que fica é, quando for treinar a redação, treina a fazer várias contextualizações diferentes para o mesmo tema, para ver qual estilo se adequa mais ao seu, tá bom? Deixa seu like aí pra gente, deixa um comentário, segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, que a gente tá por lá ouvindo tudo que vocês têm a dizer, tá bem? A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau!